Música Boa tarde, boa tarde a todos e a todas Vamos começar agora mais uma sessão da comissão de orçamento Lembra aqui o deputado Luz Paulo Que nós teremos três deputados Que vai participar remotamente Que é o deputado Anderson Moraes A deputada Zeidã E o deputado Márcio Pacheco Eles estão acompanhando pelo YouTube E vão votar aqui Havendo número regimental, sua produção de Deus Declaro abertos os trabalhos para a décima reunião extraordinária de 2021 Da comissão de orçamento, finanças, explicação financeira e controle A ser realizada no dia 9 de dezembro de 2021 Às 13 horas, de forma sem presencial Na sala 1809 por meio Nessa plataforma Zoom Conforme o edital devidamente publicado com a seguinte ordem do dia Discussão e votação dos pareceres Às seguintes proposições Relator, no caso, foi eu, deputado Canelo As emendas apresentadas pelos senhores deputados Ao projeto de lei número 4951-2021 Do Poder Executivo Que estima receita e fixa despesa Do Estado do Rio de Janeiro Para o exercício de 2022 Emendas apresentadas pelos senhores deputados Ao projeto de lei 4952-2021 Do Poder Executivo Que dispõe sobre a revisão do plano plurianual 2020-2023 Instituído pela lei número 8730-24 de janeiro De 2020 Agradecer mais uma vez a presença dos senhores deputados Que estão remotamente Está aqui presente o deputado Luiz Paulo Quero esclarecer também que irei Ler apenas a conclusão dos pareceres Uma vez que já foram enviadas com antecedência A cópia Na íntegra Dos pareceres Respectivo As alterações A todos membros dessa comissão Como eu sou relator Vou passar a palavra agora Para o deputado Vou passar a presidência Para o deputado Luiz Paulo Para que ele possa Para que eu possa relatar Os pareceres e as proposições da pauta Assumo Provisoriamente A presidência Para que o presidente Relator Possa Promover O voto Do projeto de lei 49-52-21 Que dispõe sobre a revisão Do plano plurianual De 2020 A 2023 Por favor Seu relator Agora é o PPA É o PPA Emendas apresentada Pelo senhores deputados É o processo de lei 49-52-2021 Do poder executivo Que dispõe sobre a revisão Do plano plurianual 2020-2023 Instituído pela lei Número 87-30 De 24 de dezembro de 2020 Favorável a 192 Emendas 54,08 Favorável com sub-emendas A 38 emendas 10,70 Pela prejudicabilidade A 98 Emendas 27,61 Pela rejeição A 27 emendas 7,61 Esse é o parecer Senhor presidente Senhor presidente Eu Senhor presidente Não, desculpe Senhor relator Isso é uma confusão De figura e fundo Senhor presidente Relator Eu Estou aqui Como presidente Vou discutir A matéria Antes de Azarar o voto Senhor presidente De alguma forma Como membro Da comissão De orçamento E contando Sempre com Beneplácio De vossa excelência Eu Pude colaborar Na análise Dos projetos Do Executivo Quer seja Na revisão Do PPA Quer seja Na lua de 22 Que vão entrar No mérito Da mesma Quando ela tiver Aqui na pauta Mas queria falar Que No PPA Para chamar Atenção Que Sobre duas emendas De minha autoria Que está sendo Acatada No No seu relatório Que eu acho Absolutamente Estratégica Para o estado Do Rio de Janeiro A primeira É a emenda 378 É uma emenda Aditiva De ação E prioridade Que inclui No PPA Para o ano De 22 A construção Da matriz Insumo Produto Matriz Insumo Produto Que será Feita Com um Contrato Que ainda Será celebrado Agora No mês de Dezembro Entre a Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio de Janeiro A Universidade Federal Do Rio de Janeiro E a Universidade Federal Rural Porque essa matriz Insumo Produto Vai ser um instrumento Absolutamente Importante Nas simulações De programas De benefícios Enfim De tudo aquilo Que a gente Como instrumental Que nós não temos Hoje Para fazer simulações E em cima dela Também foi aprovada No seu relatório A emenda 380 Que é a elaboração Do plano estratégico Desenvolvimento Econômico Social Do Estado Eu considero Que essas duas emendas Se complementam E apontam No PPA Um futuro Orgânico Para o nosso Estado Ter a matriz Do sumo produto E um plano estratégico De desenvolvimento Assim posto Pedir para discutir A matéria Ao mesmo tempo Aqui elogiando A acuidade Da análise E o entendimento De que essas duas emendas São realmente Instrumentos Importantes De planejamento E cabem Exatamente No PPA Assim posto Estou discutindo A matéria E Já coloco Perguntando ainda Se há alguém Mais que queira discutir Não havendo mais Quem queira discutir A matéria Colocarei Em votação O relatório Do deputado Presidente Relator Márcio Canella Evidentemente Só por uma questão De praxe Deputado Márcio Canella Vota favorável Sim Eu também Estou acompanhando O voto Do relator Votando favorável Ao mesmo Como voto Deputado Márcio Pacheco Vê o grupo Que falou A assessoria Porque ele está Alincado Não Está no grupo Emite o voto Marcelo Por favor Está emitindo o voto No grupo agora Tá Quem mais está presente Deputado Zeidã E o Anderson Moraes Bom Deputado Zeidã A vota Vota Acompanhando O relator Deputado Anderson Moraes Vota Acompanhando O relator E agora Votou Deputado Márcio Pacheco Acompanhando O relator Assim posto Com três votos Remotos E dois Presenciais Está aprovado O voto Do relator Devolvo A presidência A vossa excelência Cinco votos Então convido Agora Então convido Agora O deputado Presidente Relator Márcio Canella A colocar Em discussão E votação As emendas Apresentadas Ao PL 4951 De 21 Passando A palavra Ao senhor Relator Emendas Apresentadas Pelos Deputados Ao projeto De lei 4951 De 2021 Do poder Executivo Que Estima Receita E fixa Despesa Do estado Rio de Janeiro Para exercício De 2022 Favorável A 4.921 Emendas 91,31 Favorável Com prioridade A 327 Emendas 6,07 Favorável Com sub-emendas A 39 Emendas 0,72 Pela Pela Prejudicabilidade A 2 Emendas 0,04 Pela rejeição A 100 Emendas 1,86 Esse é o parecer Senhor presidente Feito Feito O relato O voto Escrito Foi Distribuído A todos E todos Os membros Da comissão Um voto Bastante Extenso Porque está Reproduzindo Muitas Emendas Acatadas Entre as Aquelas 5.389 Emendas Realizadas Não é pouca Emenda 5.389 Mas eu queria Aqui frisar Que Com a revisão Feita Pela comissão De orçamento Ela também Pôde Função Das demandas Das emendas Incorporar Projeções De novas Receitas Quer seja De ICMS Quer seja De RODs Participações Especiais A de ICMS Com duas Vertentes A primeira De uma nova Simulação Do ICMS Função Das previsões Novas Que temos Principalmente Para a inflação Quem Leu os jornais Hoje Verificou Que a inflação De novembro Será Na ordem De 1% O que vai Levar a inflação De 21% Possivelmente Para quase 11% Então a comissão De orçamento Simulou Nova Estimativa Do receita Do ICMS Para 22% Considerando Esses novos Parâmetros E nos Parâmetros Do ROE de Participação Especial Também em função Das novas Possibilidades Do preço Médio Do barril Do petróleo E da cotação Do dólar E mais ainda Tanto no ICMS Quanto no ROE de Participação Especial Também houve Um aproveitamento Do recente Conclusão Já votado em plenário E vossa excelência Votou favorável Do relatório Da CPI Do ROE de Participação Especial Assim posto A receita bruta Em ordem de grandeza Passou para 111,4 bilhões De reais Do qual Serão deduzidas 25,6 bilhões De reais Então o orçamento No valor líquido Passou a ser De 85,8 bilhões De reais Não, 85 Eu estou lendo Não, é o novo Então estou lendo A página errada Vamos lá Porque esses números Eu tenho que ler Porque TVL Não está funcionando? Não está ao vivo? É porque eu tenho que Deveria estar Foi enviado o link É porque eu tenho que ler O valor do orçamento Só um minutinho Senhor presidente É porque É porque eu tenho que ler O novo valor do orçamento E Eu estou aguardando chegar Os novos valores Porque É que a gente precisa Explicitar qual é o valor Do novo Do novo orçamento Só um minutinho Que ele está vendo Lá na Bom, vamos lá Os valores Senhor presidente Senhor relator Estão explicitados Estão explicitados Na emenda 5.410 Na alteração Do artigo 3º Do projeto De lei A receita total Dos orçamentos fiscais E de seguridade social Passam a corresponder A uma receita bruta De 121 bilhões De reais Só há de lembrar Que no originário Era 111 Então Cresceu 10 bilhões De reais A receita bruta É Delas vamos Subtrair As receitas Que serão Repassadas Aos municípios Por força De dever Constitucional De 28.1 Bilhões De reais Por via de Consequência O valor líquido Do orçamento Passa a ser De 92,9 Bilhões De reais Então Assim posto É Definido Claramente Os valores De 92 bilhões Sendo que 83,4 São do orçamento Fiscal E 9,5 Bilhões Do orçamento De seguridade Social A receita Intraorçamentária É de 5,5 Bilhões De reais E a receita Corrente líquida Passa a ser Um minutinho Na página Aqui A receita Corrente A receita Corrente líquida Passa de 76,5 Bilhões Para 83,5 Bilhões De reais Então Senhor presidente Louvar O esforço De vossa excelência E da sua Equipe Porque Acrescer um Orçamento Em receita Em 10 bilhões De reais Não é Evento fácil E sei que Vossa excelência Deve ter Feito Alguns Contatos Com a Secretaria De Planejamento Do Estado Para ver Para ver A harmonia Nessas Novas Previsões Assim Posto Discutido A matéria Queria Perguntar Se há alguém Mais Algum Deputado Escrito Que queira Discutir A Alô De 22 Sob Ponto de Vista Dez Emendas Não havendo Mais nenhum Orador Inscrito Vamos Escolher Os votos Como voto Presidente Relator Deputado Márcio Canella Parecer Favorável Eu voto Favorável Parecer Do relator Deputado Azeidão Votou Deputado Azeidão Votou Favorável Acompanhando O voto Do relator Três votos Marcos Miller Votou Favorável Acompanhando O voto Do relator Tanto Na PPA Quanto Na LOA Então tem Que computar Mais um Voto No PPA Passa a ser Seis Do Marcos Miller Deputado Márcio Pacheco Votou Favorável Parecer Do relator Na LOA Que já tinha Votado No PPA E Anderson Moraes Também Vota Favorável Acompanhando O relator Deputado Márcio Canella Na LOA Então por Seis votos Está Aprovado O parecer Da comissão De orçamento Sob as Emendas A LOA De 2022 Assim posto Devolvo A presidência A quem De direita Deputado Márcio Pacheco Márcio Canella Márcio Pacheco Márcio Pacheco Está recolhido Está com Gripe Obrigado A todos Deputados Que votaram Favorável Tanto No DPA Quanto Na LOA E mediante O resultado Apurado Determina a publicação Dos pareceres Sob as Emendas Para as Proposições Que possam Ser incluídos Na hora Do dia Do plenário Para discussão E votação Nos termos Do artigo 201 Do nosso Regimento Interno Antes de encerrar Eu quero Agradecer A minha assessoria Carlos Assessoria de Gabinete A ADA Assessoria Da Consultoria De Orçamento Em nome Do Gilberto Fonseca Maurício Pires E o Ebert Nada mais A ver A tratar Senhor presidente Boa palavra Não Só para É que não Ficou claro Eu fiz Uma sugestão Para no texto Do seu relatório Vossa excelência Incluir Esses valores Que estão lá Na emenda Para quando A gente lê No plenário Já tem os valores Nada mais A ver a tratar Agradeço a presença A participação De todos Dou por encerrada A presente Reunião Um abraço a todos E fico por Deus